Música Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de pensãos e vitórias Nas maiores lutas Dentro da formada Tente Glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que alegria por entrar no seu lar com mais um programa A Paz no Seu Lar Meu abraço, felicidade, alegria Estamos chegando a seu final de ano Só temos a agradecer Jesus nos ensinou a sermos grato O apóstolo Paulo diz em tudo dá graças Então está no ar o seu nosso programa A Paz no Seu Lar Onde todos os finais de semana Nós estamos aqui para abençoar a você Para orar por você Nós estamos concluindo o ano de gratidão a Deus Pelas bênçãos derramadas Na igreja Deus é Espírito Estamos visitando nossas igrejas Já dando uma palavra de ânimo Diante de tanto problema Um ano difícil Mas nós não estamos olhando para a dificuldade Nós estamos olhando para a bênção Nós estamos olhando para a vitória Nós estamos ensinando o amor O perdão A paz em nome de Jesus Este é o nosso objetivo Este é o ensinamento do Senhor Jesus Que disse E de ensinar em todas as nações Batizando em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo E que em 2021 O Espírito Santo nos dirija Cada vez mais Para nós fazermos a obra de Deus Com sabedoria Com entendimento E com a bênção de Deus No seu lar Meu abraço Felicidade a todos Em nome de Jesus Divina Delícia Sua casa fora de casa São mais de 100 opções Todos os dias Cortes especiais na grelha Delicioso sushi Na pista de frios Legumes e verduras Vinhos nacionais e importados Suco natural de uva E outras delícias Aos sábados A tradicional feijoada gourmet Fervida em panela de ferro Venha degustar o caldinho de feijão Ambiente agradável e familiar Rua Euclides Onofre de Souza Próximo ao Via Sul Número 45 Fone 98791-3993 Divina Delícia Sua casa fora de casa Muito bem Nós hoje temos a alegria A satisfação, o prazer De conversar, de entrevistar De ouvir O nosso pastor Silmar Duarte Ele que é pastor Da igreja evangélica Deus é Espírito Pastor já jubilado Na região de Calcaia Mas naturalmente já teve Em outros estados Pregando o evangelho Há muitos anos Desde a região de Iguatu Até o Maranhão E muitos outros lugares Mas agora Ainda está morando Em Calcaia E hoje Diante Nossos 40 anos De gratidão Do Ministério da Igreja Deus é Espírito Temos o prazer De entrevistar e conversar Com ele Sobre nosso trabalho O que ele fez Como ele veio O que ele vai falar aqui Sobre o Ministério da Igreja Deus é Espírito Que faz parte Desse nosso trabalho Para que o mundo saiba Que a gente é grato Somos grato Que Deus fez E que fez na vida dele Também através do Ministério Pastor A paz do senhor O senhor está Na TV comigo Acho que é pela primeira vez Ao vivo Entendeu? Nós estamos agora aí Falando para milhares de pessoas Que são nossos Telespectadores Está certo? E para mim Uma satisfação Esse cabelinho branco Assim Mas na realidade Foi ganhando alma Pelo nosso Brasil A paz do senhor Para os irmãos Fica à vontade O senhor pode É Nossa Manhã É com satisfação Que Faço parte Deste programa Pai no celular Por ser um componente Desta obra Também Pastor Certamente vivido E com certeza Os amigos Estão de parabéns Por participar Deste programa Todas as manhãs E eu Como já foi dito Pelo nosso missionário Oliveira Sou pastor Onde trabalhei Aqui em Calcaia Alguns anos Onde ainda está trabalhando Ainda estou trabalhando É verdade E ali temos Construído Templo Para o senhor Jesus E Deus está Abençoando Minuciosamente Esta obra E é com prazer E é com prazer Que nesta manhã Citar um reciclo Para nossos amigos Irmãos Em Filipense No capítulo Primeiro E o versículo 6 Por questão Da responsabilidade Que temos De avançar Na obra Eu estou Plenamente Certo Que aquele Que Completou A boa obra A lhe aperfeiçoar Até o dia Da vida De Cristo Jesus O senhor Jesus Então Meus amados Esta é a minha palavra Com satisfação Encerrando Em nome de Jesus Amém Pastor Muito obrigado Pode ficar comigo aqui Não tem problema não Nós ficamos grato Pela sua participação E quando o senhor Falou no nome Do programa Paz no seu lar Eu me lembro Que o senhor Me ouviu pela primeira vez O senhor estava no Maranhão E era um programa Paz no seu lar Exatamente Na cidade de Barra do Coda Centro Sul Do Maranhão Quando eu estava Pastoreando E Deus Falou com o senhor Para que o senhor Viesse ao ministério E tem esses anos Há mais de 20 anos Dedicado 22 anos Eu tenho 26 Prestado Na missão evangélica Pé-de-carnal no Brasil E 22 Aqui na Igreja Deus Espírito E lá Eu ouvi Esta mensagem Concernente Aquilo que O propeta Fala Isso acontece Pronto E daí ele veio Se dedicou Nós abrimos Construímos Três igrejas Próprias Aqui em Calcaia Já para a glória De Deus Aonde nós mandamos Um abraço Especial para todos Os irmãos De Calcaia Ali do Rondon Do Porco Potira Pessoal da Jurema Naquela região Ali em nome de Jesus E com certeza Ficamos alegres Feliz Porque Deus Tem realizado Grande obra No ministério E o senhor Está chamando ainda Ainda pessoas Para pregar o evangelho Nós precisamos De obreiros De homens Que acreditem Nós tivemos Esse final de semana Passado Em Paracuru Tivemos Tivemos Também Tururu Tivemos Também Em Sobral Para a glória De Deus E chegando Ao final do ano E acreditamos Que Em 2021 Se Jesus Jesus não voltar Nós vamos Continuar Com esta obra E você É um chamado Para nos ajudar Também Existem várias maneiras Você pode ser um pastor Conosso trabalhando Ou pode também Nos ajudar Financeiramente E orando Por nós Tem pessoas Que as vezes Nunca vê a igreja Mas ora por nós Ora pelo nosso ministério E aí a gente Já deixa Claudinho Que é o nosso homem Que manda Essas imagens Coloca nossos endereços A vinda perimetral 3140 Lá em Calcá Na rua Samambaia Saramambaia 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 Saramandaia 438 Ali na Juliana Onde está a igreja Deus é Espírito No momento Está na direção Do pastor José Luiz Pastora da Arquinha E o pastor Nos ajudando Trabalhando na obra Com a sua família Glorificado É o nome do Senhor Jesus E assim por diante Deixamos aqui também A paz para o pessoal De Iguatú Está lá o pastor Tóbes Construindo um grande templo Lá na cidade de Iguatú Vamos estar Nós não tivéssemos Estaldando Mas no início do ano Vamos estar inaugurando Mais um templo próprio lá Em nome de Jesus Ao pessoal do Quixilô Também Nós temos o pessoal do Quixilô Que nos assiste Nosso abraço A todos vocês E o pastor Antônio de Santa Aqui em Horizonte Também ele disse Pastor O senhor disse que é Pastor Brown Ele quer que eu vá para o Horizonte Pastor Antônio É a paz do senhor Nosso pastor regional De Horizonte Manda a paz do senhor Ele e a pastora Núbia Salles Ali São baluartes São pessoas que trabalham Na obra Vários pastores Como vocês têm visto A gente tem entrevistado Pastor E a gente fica feliz Porque são homens Que eu digo Que tem caráter Responsabilidade Temor a Deus Obediência A palavra do senhor E nós somos Como a gente está Num período Que nós chamamos Assim Difícil Porque nós estamos Num mundo De muita contenda Os últimos dias É bíblico A gente está vendo Tanta discórdia Tanta coisa Tanto disse-me-disse Tanta história Tanto um olhar para o outro Tantas divisões De lado para o outro E eu tenho dito o seguinte Que no lugar De a gente viver Com polêmica Com divisões Com esquerda Com direita Com briga Com igreja A igreja O papel da igreja É orar um pelos outros É demonstrar amor A união Jesus Jesus nos ensinou isso Quem chegava Para ele Não interessava Se era uma mulher Prostituta Se era um ladrão Se era um corrupto Chegou a mulher Prostituta Sendo apedrejada E ele lá Mandou Escreveu na areia E perguntou assim Quem é o que não tem um pecado Atira a primeira pedra Nenhum Atirou Foi só voltando Mas ele chegou lá Tinha um corrupto Em cima de uma árvore O homem chamado Zaqueu Era um corrupto Ladrão de imposto Eu até comparo muito Com hoje no Brasil Pastor Mas Jesus olhou para ele E disse Zaqueu Desce depressa Daí Zaqueu Hoje eu convento a casa Imagine a crise Que Jesus teve que enfrentar E na casa Desse corrupto Desse ladrão Que passou o tempo todo Enrobando imposto aqui Não é? Agora esse homem vai lá Quer dizer Imagine Mas Jesus veio Para buscar Se havia perdido Então a igreja A igreja Nós O papel da igreja É orar É orar um pelos outros É perdoar É amar E Jesus chegou para o Zaqueu E disse Hoje Chegou salvação Nesta casa O homem é ladrão É mentiroso É perigoso Até a hora Que Jesus não fala com ele Quando Jesus fala com ele Meu querido Ele se transforma Não é? É verdade Ele perdoa os pecados Foi o que aconteceu com o Zaqueu E assim por diante Meus amados Assim por diante A igreja Cabe Eu tenho pregado ultimamente De acabar com tanta polêmica Vamos orar Pelas nossas autoridades Autoridades científicas Autoridades militares Autoridades eclesiásticas Nossas autoridades Para que Deus nos dê sabedoria Para administrar Nosso país Não é? Pelas igrejas também Pelos pastores Para que Deus nos une Num só objetivo De pregar a palavra De orar pelas pessoas De amar Ainda mais no final de ano Não é pastor? Que é um final de ano A gente na realidade Vamos Daqui a pouco Eu vou dar uma palavra Sobre isso Mas eu quero Só deixar esse despertamento Pastor Eu quero publicamente De agradecer Pelo trabalho que o senhor Fez na igreja Deus é Espírito Não fez para mim Fez para o senhor Não é? O senhor sabe disso Deus lhe recompense Como aqui também Vai para todos os pastores Da igreja Deus é Espírito Que já são pastores Que trabalham Vai o nosso agradecimento Eu quero aproveitar O momento E dizer para o senhor Que eu lhe entrego O versículo Proverbo 16 E 3 Confia no senhor As tuas obras Que os seus pensamentos Serão estabelecidos Proverbo 16 E verso 13 Isso a gente estende Para os nossos Terexpectadores Essa palavra Que é como O salmista diz Deleita no senhor Que ele concede Desde o teu coração Isto verdadeiramente É amor às pessoas E nós estamos Na igreja Deus é Espírito Aliás Que quem quiser Vim passar o ano Conosso Nós vamos passar o ano Na igreja Eu passo sempre Orando Não vai ser aglomerações Mas quem quiser vir Eu vou estar No horário de 10 A meia noite Orando com minha família Com alguns obreiros Da igreja Aqui na nossa sede Nós vamos estar orando Abençoando as pessoas Sem aglomerações O número X Geralmente vem Um grupo de irmãos Não tem onde passar Geralmente depois A gente ainda serve Uma bênção Para todo mundo Aqui nós vamos Estar juntos Porque É como o salmista diz Ó como bom e como suave É que os irmãos Vivem em união Então a união Onde tem a união Deus opera Tá bom? Deus abençoe Obrigado pastor Mais uma vez Deus abençoe você E sua família Em nome de Jesus Obrigado Como nós Falamos pra você Que teremos uma palavra Eu lhe convido agora Pra ficar atento A palavra de Deus Eu digo que A palavra de Deus Como sempre Ela é a luz Para o nosso caminho E a gente Precisa meditar nela Dia e noite E hoje Eu escolhi aqui No livro de Colossenses Capítulo 3 Que diz assim Versículo 1 Portanto Se já ressuscitaste Em Cristo Buscais As coisas que são De cima Onde Cristo está Ressuscitado A destra de Deus Pensai Nas coisas que são De cima E não Nas coisas Da terra Porque Já estáis mortos A vossa vida Está escondida Com Cristo Deus Quando Cristo Que é a nossa vida Se manifestar Então também Vós Vos manifestarei Com ele Em glória Modificai Pois Os vossos Membros Que estão Sobre a terra A prostituição A impureza O apetite Desordenados O vil Com consciência E a avareza Que é a idolatria Olha Meu querido Eu sempre Desperto Para a igreja Que nós Como o apóstolo Paulo aqui Escreve a igreja Em Colossenses Buscai as coisas Do alto Nós estamos chegando Ao final de ano E fica De um modo geral Todos nós Com essa Preocupação Da vida Que vai fazer Que vai ter Que vai comprar Não é? Às vezes até roupas Até coisas Tão simples E aí esquece De buscar as coisas Do alto As coisas de cima As coisas de Deus A verdadeira sabedoria Vem do alto Nós nos preocupamos Muito com esse Dia a dia Da terra Dos bens E esquecemos O mais importante Que é o amor Que é o perdão Que é a paz De espírito Que é a logamidade Que é a benedade Que é a bondade E que é a perseverança No amor Que estes dias Sirva para você Refletir Em uma união Maior Com amor Na sua família Com as pessoas Com o outro Jesus foi muito Profundo Querido Quando ele Falou do amor Ao inimigo Aos que dizem Nosso inimigo Quando ele disse Bem-aventurado Sois vós Quando juliaram E perseguirem Por minha causa Grande é o vosso galardão Então é isso Que a igreja Que eu quero Despertar aqui Que nós Exercitamos Este amor Esse amor Do verdadeiro cristão Ser cristão É amar Ser cristão É servir Ser cristão É se dar Isso sim É o ensinamento Do Senhor Jesus Todo resumo Coração Contrito Hoje Nós estamos Vivendo um mundo Em que qualquer Coisa As pessoas Dizem Vamos para a justiça Justiça de que? Justiça do homem? A justiça do homem É falha Vamos porque Eu tenho direitos Não é? Olha O direito É a gente Amar Perdoando É pastor Mas O Senhor Diz isso Mas é porque O Senhor Já sofreu Alguma injustiça Quem é de nós Que não sofremos Injustiça Aqui na terra Mas quando Nós superamos Quando nós Vimos no lugar De uma injustiça Eu vou ver O perdão Eu vou Transformar O mal No bem Você sabia? Para a glória Do Senhor Jesus Eu sou acostumado A chegar em ambientes Que o negócio Está quente Fervendo Né? A gente Para Faz uma oração Ou muitas vezes Nem oração Porque é capaz De não aceitar Mas uma palavra Uma palavra Só Uma palavra De amor Uma palavra Espiritual Uma palavra Tocante Né? De perdão Um gesto Muda Muda o ambiente Muda a história Muda o coração Muda a mente O poder Da palavra O poder Que transmite O amor Foi isso Que o apóstolo Paulo diz aqui Deixam a prostituição Deixa A glutonaria Não é? Todos se preocupam Agora vamos Se reunir Né? Para comer Vamos se reunir Para louvar Deus Para glorificar O nome do Senhor E depois Vamos ser grato Naturalmente Vem as coisas Aí vem as coisas Naturais Normais Então que o Espírito Santo Desperte em você É o que eu desejo Em 2021 Desperte em você O amor O amor A nossa É muito triste Meus queridos Quando se ouve O número de violência Na família Contra a mulher Contra as crianças Os nossos jovens Que falta Verdadeiramente O principal Né? A oração De amar O meu irmão De amar Um ao outro De o perdão Na palavra Sincera E foi isso Que o apóstolo Paulo Pelo um complemento Que aprendeu Com Jesus Como ele disse Sede meus imitadores Como eu sou de Cristo Mas quem era O apóstolo Paulo? Quantas vezes Vocês me ouvem Eu falando Que o apóstolo Paulo Era um perseguidor Do evangelho Mas quando ele foi Batizado com o Espírito Santo Quando Deus falou com ele Ele saiu Semeando o amor É isto Que a humanidade Precisa É isto Que a igreja Que aquele responsável Precisa De buscar A presença Do Espírito Santo Uma renovação espiritual E orar Juntos Para a glória De Deus Mas falar em orar Eu já quero orar Por você Quero aproveitar Esse ensejo E fazer uma oração Já vou fazer Uma oração Por você Pela sua casa Pela sua família Desejando que 2021 Aqui para nossos pastores Os que fazem A igreja Deus é Espírito Não interessa Onde você está Me assistindo Das demais Denominações Jesus não vem buscar A denominação A nem B Jesus vem buscar Um povo Uma igreja Unida em Espírito Santo Ore comigo Eu quero orar por você Em nome de Jesus Deus Acima de tudo Muito obrigado Obrigado Senhor Por mais um ano Senhor Envie o Espírito Santo E repreenda Esse espírito De opressão Que essa pessoa Possa receber O consolador E ser consolado Senhor Eu sou grato Pelos milagres Que o Senhor fez De curar muitos E nós estamos Vivos Senhor Louvando a Ti Glorificando O Teu nome Senhor Sou grato também Pelos 40 anos Desse ministério Que o Senhor Tenho permitido Nós levarmos A Tua palavra Abençoa aqueles Que tem colaborado Conosco Dá aí Senhor Final de ano Em paz Que 2021 Seja um ano De realizações Eu abençoo A todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E assim seja Divina Delícia Sua casa Fora de casa São mais de 100 opções Todos os dias Cortes especiais Na grelha Delicioso sushi Na pista de frios Legumes e verduras Vinhos nacionais E importados Suco natural de uva E outras delícias Aos sábados A tradicional Feijoada gourmet Fervida em panela de ferro Venha degustar o caldinho de feijão Ambiente agradável e familiar Rua Euclides Onofre de Souza Próximo ao Via Sul Número 45 Fone 98791-3993 Divina Delícia Sua casa Fora de casa Bom Quero concluir aqui Agradecendo a você Que Me assistiu Durante esse ano E desejando a todos vocês Feliz ano novo Que Deus Abençoe a sua família A sua casa Em nome de Jesus E fica aí também Um convite Visite uma das igrejas Deus é Espírito Tanto em Fortaleza Fortaleza Nós vamos passar o ano Na igreja Quem quiser Passar com a gente A partir de 7 horas da noite A igreja está aberta Aliás A igreja é aberta Aqui sempre Nós Vamos fechar Durante o dia Nós damos expediente No nosso escritório E mais Dia de ano Vamos Estar louvando a Deus Agradecendo o Senhor Em um curto de gratidão E orando também Para que 2021 Seja um ano De muita bênção Tá bom? Deus abençoe A paz do Senhor E meu abraço A você que mora Do interior Que eu Não estou conseguindo Ver por últimos Mas aí vai Meu abraço A todos vocês Em nome do Senhor Jesus Amém Meu desejo Meu desejo é fazer A Tua vontade Depender só da Tua graça Confiar somente em Ti Obedecer Obedecer sem murmurar Seguir em frente Sem atrás olhar Fazer exatamente O que Tu manda Preciso entregar Preciso entregar Meu ser Estar atento Ao Teu querer Passa Tua vontade Em mim Senhor Eu levarei o meu Isaac Ao Teu altar Entregarei a minha vida Sem reclamar Só direi o que Tu queres Ouvir Só irei onde me levare Senhor Dependo de Ti Eu decidi gravar um CD Porque o CD Deus havia prometido isso Demonstrado em visão Dos 18 anos de idade Eu aceitei Jesus Na minha casa Na casa dos meus pais Inclusive Foi uma coisa Bastante interessante Porque Não foi ninguém Que me perguntou Se eu queria aceitar Jesus Mas lá no quarto Da minha mãe Eu estava E chegava uma prima minha Transformada Eu sentia assim Que tinha algo Diferente nela E eles se exalinha Aí se não vier Agora eu sou uma serva de Deus Uma serva de Deus Porque eu também quero ser Estou servindo ao Senhor E sigo com bastante Alegria Um maior prazer O louvor faz parte Da minha vida Porque aprendi a louvar a Deus Não é só pelo fato De estar querendo gravar um CD Eu estou gravando um CD É pelo fato De eu já Cantar Todos os dias eu canto Todos os dias Eu canto É uma forma De gratidão a Deus E a gente vem dizer O seu santo nome Amor Senhor Deus que está se cumprindo A Deus que está se cumprindo Na vida dela Que possa ser edificado Com as canções Que são hinos Muito bonitos Esperados O hino oficial da igreja Para nós foi uma surpresa Porque ela tinha O desejo de Compor o hino Para a igreja Levando em conta Que os outros ministérios Têm seu hino oficial E aí ela pediu a Deus Que lhe desse um hino E Deus deu um hino Muito bonito Que fala do crescimento Da igreja Fala da oração E a surpresa também Foi o nosso pastor presidente Pastor Francisco Cacidio Oliveira Que é o pastor presidente Das igrejas evangélicas Deus é espírito Ter acolhido Ter aceitado Ter colocado O número um Do nosso finário É esse hino Então esse hino Para nós é assim A marca registrada Da igreja evangélica Deus é espírito Identifica muito Conosco Nossa luta O crescimento Da igreja É um hino Totalmente inspirado Para a própria igreja Cada membro Cada congregado Da igreja evangélica Deus é espírito Canta esse hino Com muita força Com muito vigor Porque realmente O hino fala Do crescimento Que é a obra de Deus No sentido Da igreja evangélica Deus é espírito Eu preciso com você Conversar contigo Homens e mulheres Homens e mulheres comuns Fazendo coisas extraordinárias Como pode ser? Como são capazes de escrever Uma história de pensões e vitórias Nas maiores lutas Ou dentro da formália ardente Parece uma palavra de Deus Eu tenho que ser Obrigado.